Mateus capítulo 12, Jesus é o Senhor do sábado. Também encontra essa passagem em Marcos capítulo 2, versículo 23 ao 28, Lucas capítulo 6, versículo 1. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse, não tem deslido o que fez Davi, quando teve fome, e ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes, ou não tem deslido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo, violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o filho do homem até do sábado é o Senhor. Porque o filho do homem até do sábado é o Senhor. A cura do homem que tinha uma das mãos mirrada. Também encontra essa passagem em Marcos, capítulo 3, do versículo 1 ao 6, em Lucas, capítulo 6, do versículo 6 ao 11. E, partindo dali, chegou à sinagoga deles, e ali estava um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusar, interrogaram, ou interrogaram, dizendo, É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse, Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem, Estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele, para o matarem. Jesus, sabendo disso, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou-o. Uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. E recomendavam-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, não apagará o morrão que fomega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. A blasfêmia dos fariseus também encontra essa passagem em Lucas capítulo 11, do versículo 14 ao 23. Trouxeram-lhe então, trouxeram-lhe, então o endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia, Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, Este não expulsa os demônios, senão, por Beuzebú, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás e está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E, se eu expulso os demônios por Beuzebú, por quem os expulsam, então, os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é, consequentemente, chegado a vós ao reino de Deus? Ou, como pode? Como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando, então, a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não a junta espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoado? Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Árvores e seus frutos, Lucas 6, versículo 43 ao 45. Ou fazei a árvore boa, e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má, e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração. Isso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que, de toda palavra ociosa, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por suas palavras, serás justificado. E por suas palavras, serás condenado. O milagre de Jonas, Lucas capítulo 11, versículo 16, do versículo 19 ao 32. Do capítulo 11 de Lucas, também você pode ler essa passagem. Então, alguns dos escribas e dos fariseus, tomaram a palavra, dizendo, Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal, mas ele lhes respondeu e disse, Uma geração má e adulta pede um sinal, porém não lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas estreve três dias e três noites no ventre da baleia, assim estará o filho do homem três dias e três noites no seio da terra. Os ninivitas ressuscitarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais, quem é maior do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo, rainha de Sabá, com essa geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. A família de Jesus também lê essa passagem. Marcos capítulo 3, do versículo 31 a 35, Lucas capítulo 8, do versículo 19 a 21. E, falando ele ainda, há a multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora, tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém, ele respondeu, disse ao que lhe falaram, Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E, estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, Eis aqui minha mãe, meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã, e mãe. Feito e pessoal lhe dão glória, tenham todos um ótimo dia, e, em tudo dá graças, todas as coisas cooperam para o bem, Deus é bom, até aqui, nos ajudou o Senhor. Esse é o dia que nos deu o Senhor, nele nos alegremos, bendiz a minha alma em tudo que é em mim, me indica o teu santo nome. Ó, com bom e com suave, com os irmãos e em união, Senhor meu pastor, de nada tenho falta, tenham todos um ótimo dia.